Tava tomando um café hoje pela manhã e você sabe como que Deus faz, né? Às vezes você tá quietinho, tá ali, parado, e do nada ele traz uma mensagem, do nada ele fala, do nada ele te pega de jeito e toca seu coração e fala alguma coisa muito importante. Eu tomando um café ele falou assim, a vida é como um café sem açúcar. E tem pessoas que adoçam o seu jeito, mas ainda tem pessoas que preferem amargo. Isso mexeu comigo porque eu vejo muitas pessoas reclamando da vida, eu vejo muitas vezes pessoas reféns de si mesmo, pessoas que tem tudo pra dar certo, pra estourar, mas ficam presas dentro das suas próprias mentes, das suas próprias limitações, do seu baixo autoestima e acredita que nunca vai chegar lá. Então Deus falou comigo é o seguinte, não importa as dificuldades, adoça a vida do seu jeito, corre atrás, pode demorar o tempo que for, mas quando alguma coisa vai acontecer, quando Deus tem alguma coisa pra fazer na sua vida, pode homem levantar, pode sistema, opressor, pode dificuldade financeira, o que for. Deus vai alinhar todas as coisas, vai dirigir os teus passos, como diz a palavra, no caminho certo, Provérbios 3,6, vai dirigir os teus passos no caminho certo e vai te colocar onde Ele quer te colocar. Então a sua parte é correr atrás, caminhar, marchar e Deus vai te guiar. A nossa vida é o seu jeito, amém? Sucesso, tamo junto.